E aí gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje um vídeo muito esperado que vocês queriam muito. Eu tô indo lá pra poder passar, mas eu vou mostrar pra vocês o antes, né, do meu cabelo aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo que ele tá com a raiz bem crescida aqui, ó. Vou mostrar pra vocês verem, ó. Essa parte da frente aqui, que é onde caiu, tá voltando agora, ó. Tô tentando ir pra parte mais clara aqui pra mostrar pra vocês. Olha essa raiz aqui, como é que tá. E aí eu tô com um produto aqui, vou mostrar ele pra vocês, que eu já mostrei aqui no canal. Que é esse daqui, da Mutari, ó. Deixa eu ir pra parte mais clara aqui pra vocês verem. A moça que passa pra mim é aqui da minha cidade, Barão de Cocais. E aí ela, eu pago ela pra ela poder passar pra mim, ó. E aí gente, já estou em um outro dia. E eu vou mostrar pra vocês o resultado do meu cabelo. Mas primeiro eu gostaria de explicar pra vocês o que que aconteceu. Não tinha como gravar o procedimento todo lá no salão, porque não tinha jeito de gravar. E aí eu só gravei aquela parte pra vocês onde o produto já estava no meu cabelo. E esse aqui foi o resultado, ó. Tá vendo? Ela passou só na raiz, ó. Aquele antes que eu tinha mostrado pra vocês, tá vendo, ó. A parte da frente, como tinha os cabelinhos pequenininhos, tá vendo como fica? Fica bem pequenininho. Mas ela fez, assim, e o resultado é muito bom. As pontas que não ficam tão boas, né, porque ele ainda tá com o produto. Mas eu vou explicar pra vocês o passo a passo, o que que aconteceu. Ela deixou o produto agir no meu cabelo por uma hora. Eu lembro que ela tinha passado, tinha dado 10,55. Aí a gente ia esperar o tempo de uma hora pra poder agir o produto. E aí a gente lavou. E aí na hora da lavagem, ela tira só um pouquinho do produto. Ela deixou mais ou menos aí uns 25% de produto no cabelo. Tanto que ele ainda tá oleoso aqui, ó. Ainda tem produto no meu cabelo, ele tá oleoso. E aí ela deixa e escova. Aí o segredo é a prancha. Porque ela escova o cabelo com o produto, ele fica oleoso e ela vem com a prancha. Ela passa cerca de 15 vezes, mais ou menos, em cada mecha. E como a raiz, a parte das pontas já está lisa, ela não mexe, né. Então acaba que desce um pouquinho também de produto da raiz pras pontas. E o resultado é muito bom. Não tem cheiro, tá. O cheiro não... Não tem cheiro nenhum. Ela não arde, seu olho não arde nada. Tanto que na escova e na prancha é tudo normal, gente. O bom da mutária é isso. O cheiro dela não dá cheiro. Então por isso que eu gosto. Tô aqui com o meu pote. Peguei ele aqui pra mostrar pra vocês. É esse pote aqui, ó. Tá vendo? Ele tá... Ainda dá pra fazer mais umas duas vezes, eu acho, aqui. Então assim, vale super a pena. Já tem um tempo já, mais de um ano, que eu gravei um vídeo pra vocês falando do pote que eu tinha comprado. E venho fazendo até hoje. E tem uma coisa, né. Que eu amamento Cecília também. Então, é... Não... Eu tô fazendo normalmente. Eu continuo amamentando Cecília. Isso não tem nada a ver. Não tá atingindo ela. É... Eles falam que não é bom fazer, né. Amamentando. Mas eu tô fazendo tudo normal. Já é a segunda vez que eu faço. Depois que eu tive Cecília. Eu continuo amamentando ela. E tá tudo tranquilo. Então, eu queria trazer esse vídeo, pelo menos, pra explicar pra vocês. Eu não mostrei o passo a passo, mas mostrei, pelo menos, o produto no meu cabelo, né. E o antes e o depois. Vou mostrar mais aqui ainda pra vocês verem, ó. É só raiz, gente. O importante é mostrar pra vocês a raiz do cabelo, como fica, ó. Eu vim aqui... Tô bem aqui na janela, no claro, pra mostrar pra vocês, ó. Olha como fica. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o cabelinho, ó. Olha como fica lisinho, ó. Olha esse aqui. O resultado eu acho muito bom. Ele entrega um resultado muito bom. E é bom você também, né, saber fazer direitinho pra você ter o resultado bom. Bom, porque eu vi alguns comentários de pessoas falando que não deu resultado, que o cabelo ficou feio, mas é isso tudo, que o cabelo não ficou liso, mas eu acho que deve ser a forma como você faz, né. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo explicativo, mostrando pra vocês o resultado do cabelo. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo aqui no meu canal.